Quero dançar com você No salão, todo feito de flor Quero dançar com você Um bailado, um bailado de amor Rosas no chão, pelo salão Rosas no meu coração Nossos olhos choram de olhar Esta valsa e nós dois Nada mais E depois Só nós dois, meu amor Valsas iremos compor E as estrelas Quer no norte, quer no sul Onde vai lá pelo azul Onde vai lá pelo azul Nossos olhos choram de olhar Esta valsa e nós dois Nada mais Onde vai lá pelo azul Onde avancies Bem no sul Nós dois, meu amor Onde vai lá pelo azul